E aí galera, então hoje eu vou ensinar vocês a impermeabilizar os seus componentes do drone Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás, não sei nem se foi nesse canal ou no outro, que eu tava passando esmalte no drone Só que foi só um time-lapse, agora eu vou explicar detalhadamente como é que se faz Não que tenha muitos detalhes, mas vou explicar detalhadamente pra vocês Então vamos lá pro vídeo Beleza galera, antes de entrar no vídeo, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês Vocês primeiro vão passar uma escova, alguma coisa pra limpar o ESC Vão pegar uma escova de dente, um pincel, qualquer coisa, dá uma limpada da poeira dele Que as vezes poeira tem metal e tudo, não vou entrar nesses detalhes, só limpa E não limpa com água, eu já vi gente limpar ESC com água Então por favor, não passe na água, só passe uma escova Então vamos lá Esse é o drone que eu fiz o vídeo trocando ESC Então já vou impermeabilizar esse ESC Então vamos lá Temos várias opções de esmalte Fiz aqui tudo e recebi, tá? O novo esmalte Só pra deixar bem claro O melhor que eu usei Os melhores, né? Foram os mais viscosos Não sei nada de maquiagem, então não sei qual seria isso Mano, vai numa loja e fala que eu quero um esmalte viscoso Ou pede pra esposa, mãe, enfim Um esmalte viscoso Desses todos que eu tenho aqui, esse daqui é o mais viscoso Então vou usar esse daqui Então vamos lá Vamos pegar aqui o seu ESC Primeiro você tem que soldar todos os seus componentes já nele Seus fios, tudo, já solda tudo nele Agora você vai pegar aqui Vai abrir E vai só aplicar Lembrando de cobrir ele todo Não tem problema exagerar no esmalte O problema é não exagerar Deixar pouco É melhor mais do que menos Então vai passando Lembrando de pegar Tudo entre os componentes Passa em cima dos pads aqui Das soldas, quer dizer Em cima desses capacitores Faz assim, ó Não sei se dá pra ver Deixa eu ver aqui Pra entrar lá dentro Deixa eu ligar uma coisa aqui Pra ficar melhor pra vocês Então pode passar mesmo Dentro desses capacitores Na verdade Entre, né? Passa aqui, ó Não tem problema pegar no fio Pronto Agora eu vou girar ele Porque não adianta nada É só colocar em cima, né? E começar a passar embaixo Cobriu tudo em baixo Cobriu tudo em baixo Agora eu pego aqui, ó Agora eu pego aqui, ó Passo na lateral Cobri na lateral Outra lateral Aqui, ó Não pode esquecer Entre Os pads Passar aqui também Passar aqui, ó Nessa lateral E é isso, galera Óbvio que se você fizer Com uma cor transparente Vai ficar muito mais bonito Que isso Esse aqui tá feio Mas funciona Ele também fica Tudo escondido Então qual o problema De deixar ele assim? Daqui a uns moldes Que eu consegui aqui De graça Então sinceramente Eu vou usar o roxo Em vez de comprar um Transparente Então é isso Vocês deixam da cor Que vocês quiserem Transparente Roxo, vermelho, verde Rosa Isso aí com vocês E é isso, galera Agora é só esperar secar Assim que terminar de secar Coloca a fita Coloca o que você Colocar em cima E pronto Coloca o que você